Manter uma alimentação saudável nem sempre é fácil e às vezes a dificuldade pode começar na hora de escolher os produtos certos. Uma nova resolução da Anvisa vai ajudar e muito no momento da compra de pães, torradas e biscoitos integrais, por exemplo. Agora, a porcentagem de alimento integral deve ser informada de maneira clara para o consumidor. Na hora de chegar aqui, essa variedade de produto, você entender o que é que eu realmente preciso. Então, eu vou comprar um pão integral, um biscoito integral, realmente que tenha o teor de fibra e não só porque tinha um ou outro tipo de farinha, a indústria já entendia que era um alimento integral. Então, isso vem hoje para trazer bastante clareza. A resolução da Anvisa foi publicada em setembro de 2022, mas até abril desse ano, os produtos ainda podiam ser fabricados sem atender às novas regras e vão poder ser comercializados até o prazo de validade. Por conta disso, nos mercados, o consumidor ainda vai encontrar dois tipos de embalagens para o mesmo produto. Mas na hora da compra, se bater a dúvida, vale a orientação de ler a tabela nutricional, que também mudou. A informação nutricional já ficou muito mais clara, então ela está só em preto e branco. Antes, às vezes, ficava muito na dobra da embalagem, a gente não conseguia visualizar. Então, existem produtos, por exemplo, que eles não têm 30% de alimentos integrais, mas eles estão classificados como 100% natural. Então, é só olhar ali no rótulo quanto que isso tem de proteína também e olhar quais são os ingredientes que tem. Ficam de fora da obrigatoriedade de informar o percentual nas embalagens, as farinhas integrais e os produtos feitos de cereais integrais, como, por exemplo, o arroz e o macarrão. Esta nutricionista acredita que a nova resolução também servirá de exemplo para regulamentar as informações nas embalagens de outros alimentos. Principalmente os alimentos com glúten, sem lactose, os diets, os lights, porque muitas vezes é confuso, o consumidor se perde e acaba não tendo o resultado que ele gostaria na saúde, na alimentação dele. E muitas vezes, como esses nomes são comerciais, então eles vendem com mais facilidade, a pessoa acabava gastando sem ter todo o benefício que ela precisava.